É que a gente precisa enfrentar o modelo capitalista. Por que que na Venezuela eu estou junto na Revolução Bolivariana? Porque lá eles estão com o nome de Jesus e pensaram diretamente de interesse da burguesia internacional e da burguesia nacional. Porque lá eles fizeram mudanças estruturais e políticos. Eu não entendo que a saída para a nossa estratégia política ou de longo prazo seja nós voltar à austeridade fiscal, ao ajuste fiscal. Quer dizer, essas palavras e esses conceitos e essas políticas não fazem parte da nossa história?